Vem comigo, você tá assim, porque você sabe o que fazer. Não fica assim, hein? O que que houve, o que que houve, Matheus? Você é bonzinho seletivo, é só com quem te convence, é bonzinho. Matheus, eu não quero falar com você, por favor, você votou em mim, agora você tá do lado do menino que me chamou de inútil ao vivo. Se fosse o Binho falando isso das meninas, você ia fazer o quê? Cara, calma. Não, 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 calma, eu não quero. Eu não quero, eu não quero, me respeita. Dá licença, então, você pode me respeitar? Obrigada. Tudo bem, olha o jeito que você tá falando comigo. Tá, ela só tá irritada. Não se arrepende com essa meninação? Isso aí é só falar o negócio de irem deputar com nada, vamos comer, senão amanhã vai ficar todo mundo sem medo. Não, tá tudo bem, a gente sabe. Ela tá estressada. Não quero nada ali, peleia. Feliz, vai, tchau. Tchau o quê? O que é isso? Isso a gente vai falar. Tu adora falar assim com as pessoas, né? Por que isso? Eu adoro falar assim com as pessoas. Irônica, tu adora usar ironia. Não, eu falei, tudo bem, você pode ir, então tchau. Tchau um deboche, Matheus, igual todo mundo na casa, a gente chama um deboche. Eu, hein? Não, olha, meu Deus do céu. Até caiu uma folha do trevo do brinco da P.J.L. A gente fica burro quando a gente tá discutindo com alguém, né? Todo mundo. Perde a visão. Perde a visão total, a gente fala qualquer coisa, só porque, né? A gente vira um ciclo ali, né? Ele foi falar com ela o quê? Foi pra acalmar ela? É. Tentou, né? E aí ela tava já irritada com tudo e aí... Esse negócio de calma, nada, não fala calma pra mim já deu ruim antes agora, nessa edição. É. Mas eu acho que o Alegretti, ele é uma pessoa que é impossível tu ter uma DR e ter uma discussão com ele, assim. Ele é tranquilaço, né? Ele passa uma vibe boa mesmo, né? É, ele é tranquilo. Eu acho que ele falindo a intenção realmente de, tipo, tentar acalmar a situação. E eu acho que a Yasmin tava incomodada com o posicionamento, que ela queria que ele se metesse quando o Davi falou, tipo, você é inútil. Mas, gente, vocês acham que é um motivo de se meter por causa de um inútil? Ele falou que não, inclusive. Eu achei que cada um que calamba a sua caceta. Cada um resolve o seu B1. É, eu acho isso. Cada um resolve a sua parada. E ele falou, tipo, não faz sentido eu me meter naquela hora ali, tipo, pra te defender ou falar alguma coisa. Não faz sentido nenhum. Até porque eles estão em lados opostos e não teve nada tão... Ela tá incomodada porque ela tá levando o legado da Vanessa à frente de que queria afastar todo mundo do Davi. Então ela fala, você continua falando com o Davi. É como se você estivesse passando a mão na cabeça dele. Então por isso que ela tá tão incomodada com a Alegretti. Por conta da proximidade de Davi. Agora, tem uma outra coisa no Quarto Fado acontecendo também, depois da saída da Anne. Que é... Eu vi um meme chamando o Matheus de A Nova Regina George. O Matheus? Eu não vi! Porque agora, aparentemente, ele virou meio que o barra A líder da Bia com a Alain. Ah, a abelha rainha. A abelha rainha. Uma coisa meio Katie, sabe? Do Meninas Malvadas. Tomou o lugar. Vocês acham que ele tá meio que na frente? Ou o Davi? Não. Eu acho que o Davi tá mais ali na... Eu acho que eles são um ônibus numa ladeira. Descendo a toda velocidade. Sem ninguém na direção. Porque pra formar um paredão, nem se uniram pra tentar todo mundo organizar pra votar no Bia. Caraca! A Alain no paredão. Tudo bem, o voto surpresa. O Coringa, o poder Coringa da Pitel ter voto duplo. Iria fazer o empate. Que o líder ia ter que desempatar. Mas se não fosse isso, eles poderiam ter organizado o paredão e livrado a Alain. É. Aí só ontem, de madrugada, que a Beatriz chegou a essa conclusão. A gente poderia ter se organizado. Essa edição tá assim. Como é que ela falou? A gente poderia ter se organizado. A gente fica muito emocionado. A gente não lembra na hora que a gente tem que falar. A galera dessa edição não tá se organizando muito com voto. O grupo do Gnomo também não tá. Eles conversam ali, mas não tá. Mas as fadas são rainhas de fazer besteira na hora de votação. Mas, gente, nas edições anteriores, todo mundo esculachava quem ficava combinando voto e organizando voto. Então, pode ser por isso que aí, na edição seguinte, o pessoal quer fazer diferente. Porque não tá tendo casal, não tá tendo organização de voto. As pessoas parecem que fizeram, tipo, o cursinho pré-vestibular do BBB. Do que não fazer e tudo mais. E aí, acaba deixando a gente também com a sensação de que eles não estão percebendo o jogo. Sim. Eles estão, mas eles não estão conseguindo se comunicar. Porque eles acham que eles vão ser mal visto. E o mood de cada edição meio que muda, né? Em uma edição é bonito você combinar voto. Em uma outra já é coisa feia você combinar. É, na próxima edição a galera vai querer combinar. Na edição do Arthur, por exemplo, ele sempre instigava os meninos a juntarem pra poder fazer voto, né? Pra poder votar. E os meninos eram contra isso e o público querendo que jogasse, né? Então, assim… Aí, se combinar voto cedo demais, tá com fominha no jogo. Tá indo com muita sede ao pote. É, gente, é difícil agradar a gente aqui fora também. É, bom, exatamente. Lembra o Rodrigo, por exemplo, que ficava na academia pensando em votar, em combinar voto 24 horas por dia? O Rodriguinho? Não, o Rodrigo, edições atrás. Ah, tá. É, ele acabou saindo bem cedo, né? Sim.